Eu sou mãe e as filhas e a criança estão na creche de vocês e vocês estão fazendo isso, eu represento o povo e vocês estão fazendo isso, Jesus vai ver com vocês, Jesus vai ver com vocês, foi de sofrer. Aqui são professoras, professores, recebendo chastros de água, recebendo combate da polícia militar que não dialoga, puxa, Léo, puxa, Léo. Esse é o diálogo, população, aqui são professoras, que cuidam da polícia, são professoras, educador infantil, em uso, puxa, Léo, Digno. Esse é o diálogo, no caminho, esse é o diálogo, no pimentel, tiro, forrado em ponta, as professoras que garantem a educação, a qualidade. A população pode filmar, vamos botar a rede, esse é o diálogo, da prefeitura que manda. Atenção, população, essa é a repressão, esse é o diálogo, do carinho, esse é o diálogo, do pimentel, cabelão, bomba, tiro, forrado em ponta, as professoras, educador infantil. Que garantem a qualidade, que garantem a qualidade, que garantem o atendimento para os filhos da cidade. Esse é o diálogo. População, vamos denunciar os estudantes de direito ali da faculdade, vamos filmar e vamos denunciar esse ataque duro, de carinho, de temer, reprimindo as professoras da educação infantil. E luta com o caralho indígena. Vamos concentrar a porta do RH, gente. Porta do RH, vamos concentrar. Puxa, Léo. Vamos concentrar a porta do RH. Puxa, Léo. Puxa, Léo. Puxa, Léo. Amém. 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 Amém.